E aí, galerinha! Começando mais um vídeo aqui pro canal, viu? Então, gente, eu peço a vocês... Eita, meu Deus! Poeira! Passou um carro aqui agora. Que vai deixando o like, certo? Se inscrevendo aqui abaixo, se eu não se inscrever. Também compartilha com seus amigos. E eu vou estar deixando aqui na telinha o meu Instagram e o de Mariana. É um Instagram só pra nós duas, beleza? Estamos indo agora, gente, pegar a Cajarana. Estamos indo pegar a Cajarana, né, Luna? É! Aqui está Maria Luna, sobrinha de Mariana, certo? Vamos mostrar pra vocês as coisas lindas que tem aqui, ó. É um verde. As vacas, mas as vacas... As vacas. Ali vai a galera andando, ó. Ó, corredor. Tem um corredor, ó. Olha as vaquinhas. Ó, galera. Isso aqui é a cabeça de uma vaca. Ó. Porque está escuro. Olha os montes de chifre aqui, ó. Na ponta da cerca, ó. Isso aqui tudo é ponta de chifre. Ali, ali, ó. Ó. Aqui outro. Aqui já é outra cabeça, né, Luna? Ali? Já é outra. E essa é grande. Essa é grandona, ó. Do outro lado tem mais, é? Deixa. Ó, Lia. Pega ali, Maria Luna. Ó do outro lado como tem. Tá gostosa, Mariana? Que gostinha. E aí? Vai ficar lá... Não, bora ver se a gente entra. Entra ali, ó. Aonde, Francisca? Foi. Aí na volta a gente cata por aqui. Aonde tem mais que aqui. A volta vai estar escura. Era pra gente passar, não era? Mas vamos passar. Passou? Não, eu passei não. Passa aqui, ó. Passa aqui, ó. Baixe mesmo, Luninha. Disseram que nem ia trazer os cachorros. Vai, Eremar. Eu passo, eu passo aqui, ó. Cuidado, Francisca. Eita, bicha doida. Francisca, bichinha, tu tá grávida, danada. Vai passar agora. Vai passar agora. Ele não briga, não. Passa. Eu vou e 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 eu vou. Diz Maria, esse divã é uma cobra. Chega, Maria Luna. Vem, Maria Luna. Eita. Por quê, hein? Agora vamos caminhar. Se o marido não chega lá. Estevão é uma cobra. Tem cobra aqui, não. A menina ficou com medo de vir pegar o cajá. Não foi, Nicolá? A menina com maquia é linda, ó. Pra tirar uma foto. Estamos chegando ali no pé de cajá. A barana ficou ali, ó. Não dá nem pra ver. Espera aí, Oninho. Ali tem uns boi. Ai. Tá perto? Tá perto. Tá me mijando. Eita, peixe. Eu falando isso aqui, tu acha? Eita, peixe. Minha filha ficou. Ó, gente. Coisa linda. Coisa maravilhosa. Sacolinha também, pouquinho. Você é o querido das vacas tomar água, é? Eita, meu Deus. Que coisa linda. Vou mostrar, ó. Menina, que lindeza. Eita, meu pai. Olha. Menina, que beleza. Só pega armadurinha, viu? Olha que coisa bela. Abra aqui. Manda teu menino abrir, Francisca. Menina, se a Mariana estivesse vindo. Segura aí, meu amor. Se a Mariana estivesse vindo, tinha amado aqui, viu? Aqui, ó. Abra, meu amor. Isso. Meu filho sabe segurar assim? Sabe segurar assim? Segura, Patitinha, aqui. Sim. Segura. Segura a tua mão. Segura de novo. Segure. Assim, pro meu filho segurar. Tu vai pisar nas cajaranas. Isso não é. Não é. Você não é. Não é. Isso não é. We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight Come on, Nicolás Eita, meu I will congelar para levar uns para de uma pessoa Oxe, mas dá para vir outro dia, não é, Francisca? Eu pensei que era poucas Mas não é não, viu? É muita Isso vai dar dó aqui, como se estraga Ó, cada uma coisa mais linda e mais gostosa Bem docinha A sacola está quase cheia Quase mesmo Mariana não quis vir Mari! Ela está bem ali, ó Aqui, ó Chega Olha que coisa show, gente O chão aqui É amarelo Olha que erro Tipo dos bois tomar água E olha o saco de cajarana Chega em casa Eu mostro bem direitinho A bacia Olha aqui Essas aqui Essas aqui Olha o sacolão que a gente pegou de cajarana Olha o sacolão que a gente pegou de cajarana Luninha Luninha Próximos vídeos, viu, galera? Vai ser com Maria Luna Né, Luna? É Fazendo o quê? Se maquiando Hum, é o luxo, viu? Aqui eu já vi que aqui também O vídeo vai ficando por aqui Espero muito que vocês gostem Tá?